Santa Emília Semi-Novos aqui no Amais e Preço Bom está pintando para você aproveitar. Para começar muito e muito bem, essa ix35 de R$ 104,900. Por R$ 99,900, Alex. Olha na tela agora um Renegade, esse é o Limited. Olha o preço dele, R$ 116,900, risca agora quanto? R$ 112,900. Corolla Altis, olha só o preço campeão de R$ 146,900 por quanto? Oportunidade, R$ 142,900. E claro, vamos fechar de Hilux 2018, essa é de R$ 174,900. R$ 169,900. Aqui no Anel Viário Contônio Sul com a Fiúza Santa Emília Semi-Novos esperando por você. Telefone? 2132-2132. Agora é aproveitar.